Olá, boa tarde pra você, agora meio-dia e quarenta e quatro. A gente começa essa edição com uma denúncia feita por funcionários e pacientes da Santa Casa de Jacareí. Uma semana depois do fim da greve, os problemas persistem, faltam materiais e há demora no atendimento. A reportagem é de Márcio Corrêa. Depois de 23 dias de greve, a Santa Casa de Jacareí retomou o atendimento. Por determinação da justiça, os funcionários tiveram que encerrar a paralisação, mas o impasse continua. Esta auxiliar de enfermagem conta que ainda faltam materiais no hospital. Ainda falta roupa de cama, que ainda não normalizou roupa de cama. As garrafas que servem água para os pacientes ainda continuam sendo as garrafas catadas no lixo. Então ainda falta pano de chão para os funcionários que estão trabalhando, que continuam reclamando. Medicamento, não falta mais, mas outras coisas que necessárias ainda continuam faltando. A queda de braço com a Santa Casa também é por melhores salários. O sindicato baixou de 20% para 15% o pedido de reajuste. Já a Secretaria de Saúde mantém a contraproposta em 4,8%. As negociações continuarão. Havendo recusa por parte do presidente do comitê gestor da Santa Casa, provavelmente a gente poderá ainda sair em greve. Até porque quem estará desrespeitando uma determinação do tribunal será a direção da Santa Casa e não os empregados que acolheram a determinação de retornar ao trabalho no dia seguinte ao julgamento. Apesar da ameaça de nova greve, quem precisou de consulta foi atendido. Eu não demorei nem 30 minutos para ser atendida. Aquele problema de falta de profissional, de fila de espera, foi resolvido? Foi resolvido. Eu não observei nada, não. Já esta dona de casa reclamou da espera para o raio-x. O raio-x demora mais de duas horas, sendo que só tem um cara que faz raio-x, é horrível o atendimento. A consulta está rápida, mas o raio-x está... O raio-x está precário a situação. Ele é pequeno, era certo ele passar na frente, não passa. Se a gente pede lá no SIM, que é do outro lado aqui, para passar para o UPA, eles não passam também. Então é horrível o atendimento. Quem precisa de médicos especializados aqui em Jacareí também sofre muitas dificuldades para conseguir o atendimento. É o caso de Douglas. Ele, quando ainda era bebê, sofreu um acidente vascular cerebral. Hoje, aos 20 anos, tem a mentalidade de uma criança de 4 anos de idade. O jovem necessita de diversos profissionais, mas a família não consegue marcar a consulta. No início de agosto, o jornalismo da Band mostrou o drama do rapaz. Ele contava apenas com um fisioterapeuta. Depois da reportagem, conseguiu também um neurologista. Mas desde que foi operado em dezembro de 2011, pedidos de urgência para psicólogo, fonaudiólogo e terapeuta ocupacional não foram atendidos pela rede pública de Jacareí. Falta tudo, porque há um ano e seis meses eu venho tentando essa especialidade para ele, que seria fundamental. Fica com a mentira, fazendo de mim e do meu filho, é um boneco de cera. É porque eu vou, eles me falam algo, eu acredito, volto para casa com certeza que meu filho vai ter o atendimento. Chego no setor de saúde, me mando para um especialista, da qual a mesma já tinha sido demitida. A prefeitura encaminhou o caso para o CEPAC, uma associação que atende crianças especiais. Segundo a família, a entidade não conta com os especialistas que Douglas precisa. Cansado de esperar há mais de um ano por uma solução, o pai promete entrar na justiça. Com todos esses documentos em mãos, com as solicitações e os negativos delas, ou seja, se o Douglas não foi atendido, aí eu vou ter que coxir o advogado para que ele entre com a ação, representa o Ministério Público, e o Ministério Público, sentenciam o prefeito ou o responsável pela saúde do município, a dar explicação do porquê o Douglas não está tendo o atendimento adequado e o porquê. Tanta mentira. Será que eu estou mentindo? Será que esse papel não fala por si? Será que eu estou mentindo? Será que um pai que está arrasado, a vida social minha acabou? Veja a seguir os detalhes do debate entre os candidatos a prefeito de Caçapava, realizado aqui na Band, agora meio-dia em 48, a gente volta já. E aí